Fala galera, tá? Se não mais um vídeo aqui do 3x2, tá? Se não mais um vídeo aqui de Plants vs Robes 2 Reclizer Bom, estamos aqui no Mar dos Piratas E hoje iremos jogar 3 fases, né? E depois no próximo a gente termina Jogando as últimas 3 fases, né? Pra ficar direitinho, bonitinho Bom, mas deixa eu vir aqui no jardim rapidão, né? Porque pra eu coletar aqui algumas moedas Que eu tinha plantado um monte Nossa, olha Muito moeda Esse jogo aqui é bem fácil de conseguir moeda, né? Tanto que não tem nem poderes para você usar, né? Então você não vai gastar tanto Você vai usar mais evoluindo as plantas Essas coisas assim Bom, vamos pra próxima fase aqui No Mar dos Piratas parte 2, né? Ou capítulo 14 E hoje a gente vai conseguir uma planta nova Que vocês estão vendo ali, né? É o Dente de Leão, né? Então vamos pra fase que... Não, 14 traz o 5 Deixa eu falar 15 Porque eu tava lá no gelo já Ok, nós temos Devorador Temos o Zubi do Barril E ok, né? Deixa eu pegar já o Jorassol, né? Eu vou pegar a Gelervia Acho uma planta muito boa pra poder usar aqui, cara Que eu não usei Praticamente nem usei É a Bruxa Velan Ela tá muito cara Mas... A gente consegue colocar ela A gente consegue Vou pegar também outra planta de ataque Na verdade eu vou pegar um Impidugumelo Uma Pimita Fantasma Alface Bag E eu vou pegar a Belona Sombria Porque eu posso colocar ela em qualquer lugar Porque ela não morre Eu não sei se ela morre pra Devorador, né? Vamos ver, né? Vamos lá Hardly Denerary Headcannle Nossa, essa fase... Olha o nome dessa fase, cara Vamos lá, então Vamos plantar nossas gerações E a Bruxa Velan aqui Ela faz uma coisa diferente Que ela transforma o Zumbi em Tomate Solar Então, né? Não é Supidugumelo Mas Tomate Solar é muito bom pra produzir sol, né? Deixa eu colocar já... Na verdade eu vou congelar aquele Zumbi E eu vou esperar um pouquinho Pra eu poder matar ele Essa fase só tem uma horda Bem curtinha, né? Mano, mas já tá vindo o Zumbi do Balde, né? Vocês estão percebendo que cada vez que a gente vai avançando Cada vez vai ficando mais difícil E cada vez vai ficando mais difícil de passar as fases, né? Então, com certeza lá pros... Lá pras cavernas da Geladora Eu vou ficar preso em uma fase aí, né? Então, né? Vai ser ouço o negócio Mas por enquanto eu tô conseguindo passar aqui de boa, né? Deixa eu colocar aqui a Belão de Sobrer A Belão de Sobrer é bruta, né? Por que que eu não peguei a Dama na Noite? Porque... Ela não ataca com a Dama na Noite, né? E dá pra eu ficar desplantando ela E replantando com as folhas dela de volta Então, né? Vou... Eu vou colocar aqui a Primeira Fantasma Vou colocar a Belão de Sobrer Vou plantar mais Geração, né? Lá vem o Grupo Invasor Ok, eu acho que as Gelêvridas estão contra Se eu hipnotizar... Oxi! Caraca, não hipnotizou! Caraca, veio pra eles ser um Zumbi normal ali Zumbi comum Quero plantar uma Bruxa Velã Só queria esperar que matasse esses... Esse aqui, beleza Vai, e ó Transformou em Tomate Solar Nossa, transformou o melhor Zumbi Pra transformar em Tomate Solar Vai... Colocar mais Geração E a Bruxa Velã demora, né? Pra ela... Recarregar Aqui, com o Gel aqui Colocar mais uma Belão no Sombri Olha só Vou plantar Belão no Sombri E qualquer fileira Que ela não vai morrer Com um Zumbi Sendo comido, né? E a... Nossa A Bruxa Velã demora muito pra carregar, hein? Ela ali na recarga Ih, tá vindo o Devorador Congela Ih, rapaz Olha aqui, cara Meu Deus Calma Vai, Pimenta Fantasma Isso Porque ali em cima tá com problemas Tem muita Belona Sobria sim folhas, né? Se eu tirar elas aqui Pra eu poder plantar Ih, alá Ah, é O Devorador mata A Belona Sombria Nossa Caraca, velho Tomate Solar não trava os zumbis mais, não? Caraca Colocar aqui a Belona Sombria Tem que vir pelo menos a hora final Porque aqui tá tenso o negócio Nossa O Devorador morreu com o quê? Com o Tomate Solar? Nossa Tá, mas ali em cima Estamos com problemas Estamos com problemas Vai, hipnotiza Hipnotiza Vai Nossa Vai, agora vai ser a hora da final Nossa Vocês viram que na partida Eu só consegui colocar dois, né? Dois Duas Bruxa Velã, né? Bruxa Velã tá cara E tá com uma recarga altíssima, né? Praticamente você só consegue plantar Duas Eu plantei Não é só Só tô vendo o zumbi sendo transformado em O Tomate Solar, né? Morreu um Devorador Falta só esses dois Devoradores E alguns zumbis que estão dentro do Devorador, né? Tá quase carregando ali a Bruxa Velã Beleza, só os Devoradores Morreu Agora só esse aqui Vai Ele vai ficar ali até amanhã Vai ficar aí tomando dano pra toda vez Nossa O Chefe Velã Simplesmente Matou o Devorador inteiro, né? Beleza, passamos aqui Mais uma fase Foi bem simples, né? Bem Bem legal Essa fase Vamos pra próxima Vamos lá Essas fases Estão realmente Ficando difíceis Precioso Precioso Bagulho Sobrevive com Mosque Ah, tá O jogo vai me dar as plantas Plantas predeterminadas Predeterminadas Tá Ah, não Não É plantas A maioria das plantas Já estão aqui, né? Nossa Olha as plantas Não Se liga As plantas que o jogo me tem Nossa, velho Queria que tivesse Tubinada, velho Mas tem uma alternativa Que é a Furacove Temos Dente de Leão Danélio, né? Henry Cale, né? Furacove Temos Primal Peer, né? Que é a Dispariviria Primitiva E temos a Goldleaf Que é a Folha de Ouro Nossa O jogo me deu a Goldleaf, velho Que isso Tá Pelo menos tem esse pariviria Eu acho que eu não preciso nem pegar uma outra planta de ataque É mais pegar uma Umas plantas pra matar os outros zumbis Tipo Ímpido Gumelo Esmagadora E Tireja a boca Eu vou pegar Belona Sombria Ah, não, não, não Eu preciso pra uma planta de produzir sol, né? Então, né? Vamos pegar o girassol comum E vamos nessa Porque, né? Nós temos muitas coisas pra fazer Air e Shipping Ok, vamos lá, né? Essa fase aqui deve ser doidão, né? Eu achei que as plantas O jogo que as plantas me deu, né? Vai ser doido isso aqui, né? Vamos lá Ok Nossa, mas já tá havendo dois zumbis Zumbinhos Já vou colocar um dente de lão Dente de lão, ele tá a mesma coisa? Eu acho que ela tá custando um pouco mais barata Acho que no PVZ2 original Acho que é 375, eu acho o custo Não lembro O custo do dente de leão Ou é 275, não lembro Vai, dente de leão Acaba com esses... Nossa Tá, vou plantar um monte de dente de leão Eu acho que em cima dessa fase Eu vou usar a furacove Que a furacove é como se fosse uma tubinada Só que nerfada Entre aspas, tá? Vou colocar uma folha de ouro aqui Vou colocar mais, né? O dente de leão tá aí pra usar, né? E eu vou fazer uma fileira de esparevilha primitiva também Vou colocar aqui Girar sol Ô, louco! Nossa! Já tá vindo o devorador Caraca, já vou usar a esmagadora Já jogou o zumbinho Tá, eu vou usar o combo, hein? Vai! Nossa 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 Olha o tanto Olha o tanto De bombas Olha isso, cara Mano Vou até plantar mais aqui, né? Mas peraí, né, jogo? Mas calma aí, né? Vai, 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 vai Nossa! Caraca, eu fiz uma limpa Nossa! Tô plantar mais aqui na frente, né? Mas pra isso eu preciso produzir mais sol Acho que é por isso que eu jogo Minha com folha de ouro, né? Que a furacopo tá cara Vai, 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 joga, joga Nossa, olha Peraí, peraí Vai lá, esmagadora Meu Deus Vai, mano Dente de leão demora muito tempo, né? Pra recarregar Vai! Nossa! Vai, vai, coloca mais um Ai, esmagadora Vai, vai, vai Era pra esmagar o devorador Tá Não, o devorador morreu Então esquece Vai, vai, vai Mais um Nossa! Peraí, eu preciso plantar mais girassol, cara Nossa Nossa, eu deveria ter pegado Uma estreia de abomba, né? Senão eu ia fazer a limpa ali, né? Preciso colocar mais folha de ouro Porque, né? Tá bem com o... Nossa! Calma, 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 calma Vai! Droga, não tem sol o suficiente Vai! Peraí, eles comeram a espalha de vidro ali? Nossa! Vai! Eu vou usar o adubo Eu vou usar o adubo Mas só o adubo tá poderoso, né? E aí? Meu Deus! Nossa! Nossa! Olha o tanto de bomba! Caraca! Vem de leão Meu Deus! Uma planta que eu achava meio ruizinha No PVZ2 original Aqui ela tá poderosa, né? Nossa! Muita bomba! É muita bomba, cara Nossa! Mano, que massa, cara Já... Eu gostei 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 do dente de leão aqui, hein? Muito da hora o dente de leão aqui É, mas não é da hora Como tem esses papagários, né? Roubando os dentes de leão, né? Na verdade nem roubou nenhum, né? Roubou as espalha de vidro Tá, mas... É melhor eu matar os zumbis aqui Que tem muito devorado Nossa! Meu Deus! O tanto de papagário! Para! O vale! Vai! Nossa! Caraca! Mano, que da hora Essa fase eu gostei, cara Olha o final agora Meu Deus! Mas peraí, calma Eu não... Eu tenho que ir com calma aqui Esperar os dentes de leão, né? Vai! Tem um zumbinho aqui embaixo Tá, eu vou deixar passar ali embaixo Vou deixar Opa! Mais um adubo Gostei, hein? Nossa senhora! Vou usar Vou usar Vou usar Usei Usei Nossa! Olha o tanto de bomba Cara! Tanto de bomba Nossa, cara Que da hora, mano Opa! Até consegui ter um vaso ali, né? Mano Eu gostei disso aqui, cara Gostei de ficar usando O Furacove no dente de leão Não tem tubinada Né? Fazer o que, né? Se fosse ter tubinada E fazer um destrago gigantesco, né? Vamos lá, ó Pronto Só perdi um contador de grama É por causa dos zumbinhos mesmo Os zumbinhos atrapalham muito Falando do de leão Ganhamos aí O dente de leão Boa, moleque Mais uma planta para cloreção Falta quatro fases Vamos fazer mais uma? Caraca, tá na hora Tá na hora Ai, vamos lá Próxima Acho que a próxima Não sei se é a próxima fase normal Bom A gente só vai descobrir agora, né? Vamos ver Aqui, fase normal Ih, rapaz Só tem zumbi voador Vamos fazer o seguinte Vamos usar o mesmo deck Eu só Foi mal Eu só vou tirar A disparivíria primitiva E botar O milho Porque eu tô vendo que tem Zumbis voadores Tipo gaivota Essas coisas, né? Vamos ver se o mesmo deck Vai dar certo Bird family Família Família do pássaro Eu já entendi Por que só tem zumbi voador Tem até o Dodô Das cavernas da geladura Ele veio daqui Tá ligado? Ele tá congelando lá Ele pegou um barco E juntou os zumbis Do mar dos piratas Tá ligado? Cá, cá, cá Tá vendo o zumbi do balde Vamos plantar nossa geladura Eu já vou começar a plantar Os dentes de leão, cara Já plantei um Porque eu sou maluco Aqui, já planto aqui Um mato folha de ouro Deixa eu plantar os milho já, né? Meu Deus Mas já tá vindo Gaivota Caraca Vai, mídio Vai, mídio Vai, mídio Ah, eu plantei a planta errada Droga Tá, eu já perdi O contador de grama Da primeira fileira Meu Deus Mano, o jogo Tá vindo rápido demais Calma aí, né? Calma aí Vai, usa aqui Esmagadora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Eu preciso de Vai, entregumelo Mano, aqui embaixo Vai passar, cara Aqui embaixo Vai, mídio Faz alguma coisa Ah Eu preciso usar É A furacove Mas a furacove É muito caro Nossa Não Nossa Isso, vai Vai furacove Nossa Nossa Fez um estrago ali Fez um estrago Eu preciso de um adubo Pra fazer mais a limpa Usa a folha de ouro Vai, vai, vai Eu preciso de mais Vai Nossa Tá Deixa Eu vou resolvendo aqui embaixo Com a esmagadora Vou plantar mais Gerasol Mais dente de leão, né? Óbvio Cara É muito divertido, cara Fazer Mano, é muito divertido Usar furacove No dente de leão, cara É o maior efeito da hora, né? Vou usar de novo, hein? Vamos lá Nossa Caraca Mano, imagina eu colocar uns quatro delas Mano, com dois Já faz um estrago gigante Acho que eu tenho que ter com três também, né? Imagina eu colocar tipo um seis Na mesma fileira Nossa Vai fazer muita bomba É bomba Coloca aqui Tá quase hora, afinal, né? Nossa Isso tá vindo agora É, só o zumbi voador mesmo, né? Olha o final Fazer a limpa aqui Meu Deus Peraí que não teve Adubo nessa fase, né? Vai lá Nossa Nossa, véi Caraca Eu limpei tudo Nem vi o zumbi chegando Nossa, da hora Da hora Foi legal Foi legal Foi muito da hora Esse episódio Pra gente testar O dente de leão O dente de leão Ficou muito mais legal De usar aqui Do que na PVC 2 original Então é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Ah, não Primeiro vamos pro jardim Primeiro Vamos pro jardim Primeiro Falta três fases No próximo episódio A gente termina Essas últimas fases Ok, vamos plantar Em qualquer lugar Aqui mesmo Aqui, ó Tô começando a calêndula Agora sim Bom Foi da hora Se vocês gostaram desse vídeo Escrevam no canal Se ainda não for inscrito Clica no sininho Pra receber todas as notificações E por favor, galera Deixa o seu like Em todos os vídeos Que eu estou postando Aqui Nesses últimos dias Por favor Porque cada Cada vez que tiver Mais like O YouTube divulga Mais vídeos Para outras pessoas Entendeu? Então É isso, galera Por favor Deixa o like aí Pra dar aquela força E é isso, galera Então Tchau 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 Tchau